Oi meus amores, começa agora o vlog da semana Essa semana eu já fiz o psicoteste E hoje eu vou sair Eu não sou louca, eu não sou louca Desculpa aí minha gente, eu tô meio doidinha assim Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A pessoa vai bater bem na do livro Também é não Bem, é não Oi meus amores Tô toda maquiadinha bonita Porque hoje eu vou tirar foto de look E meu cabelo tá meio verde, não sei se vocês estão vendo Oi meus amores Hoje é dia 22 de abril Eu tô indo pro Rio Eu sei que meu nome é Bienal É aniversário de minha prima De consideração, então eu tô indo lá Curto-se com ela os dias Passear bastante, vou mostrar tudo pra vocês E eu tô agora no aeroporto Acabei de chegar no aeroporto E o tempo está bem feio Eu tô meio esquecida de gravar vlog esses dias Porque eu tô curtindo muito Ai que calor gente Olha que lindo Tô aqui passeando Eu tô saindo agora do aeroporto Eu tô saindo agora do aeroporto E eu tô perguntando A gente está assistindo o jogo do final do trabalho do Otáfogo contra o Vasco, na verdade é coritiano a mais. A gente está assistindo o trabalho do Ovasco na verdade. Oi, meus amores Eu tô no shopping Leblon Depois do Maracanã, né É bom ir pro shopping, comprar umas coisinhas Porque eu adoro as marcas do Rio Tudo muito bonitinho, fofinho Tudo bem cara de verão na inteira Aí em setembro eu tô de volta Mas em setembro eu tô de volta Eu volto pro Rio pra ver